Bom dia pessoal, muita gente fala assim, Takuya eu não enxergo bem, Takuya eu não tenho muita força, né? E aí? Bom, vou contar um pouquinho da minha história, tá? Não enxergo bem também, eu tenho a visão meio ruim. Quando eu tinha, pra ter uma ideia, né? Quando eu tinha 9 pra 10 anos, eu tava brincando com uma antena de rádio, que quebrou de um aparelho que eu tinha. E eu começava a brincar, abria, fechava, abria, fechava. Nessa brincadeira, eu fui querer olhar e fiz dessa forma. O que aconteceu com o meu olho, né? Essa antena quebrou e sem querer eu enfiei essa antena no meu olho, né? E acabei que tendo uma rasgadura, por muita sorte, graças a Deus, papai do céu, não querer que eu ficasse cego, né? Rasgou só a minha pele, né? Minha pele, isso tinha 10 anos, não quis falar pra minha mãe, mas ardia, ardia muito. E depois de meia hora, quase uma hora depois, corri atrás da minha mãe e falei que tinha machucado o olho, né? Ela pensei que ia brigar, não brigou e ela começou a cuidar de mim, passou um gelo, rezou e realmente passou um pouquinho da dor. De manhã cedo, fomos direto pro oftalmo, doutor Paulo Pinto, e constataram que eu tinha rasgado o olho. E o médico falou assim, olha, seu filho tem que costurar o olho dele, a pele rasgou, né? Aí a pele subiu pra cima e tem que puxar a pele do olho e meter 7 pontos. Eu falei, meu Deus do céu, né? E se não fizer isso, vai ficar aquela parte branca ali e seu filho vai ficar cego pro resto da vida. Então, realmente aconteceu isso, né? Eu tenho, não pela cirurgia, mas eu tenho dificuldade de enxergar. Takui, eu não tenho muita força, né? Também com essa mesma idade, se vocês forem verificar, eu não uso nada desse lado. Eu uso esse lado aqui, mas não uso nada. Eu tenho cicatriz de uma mordida, várias mordidas de macaco, aqui, 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 esse, esse aqui, 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 aqui necessidade de fazer força e também enxergar direito eu vou tirar meu óculos não enxergo muito bem você sabe que não enxergo e eu vou botar uma coisa um outro óculos bem arranhado para mostrar que além de não enxergar eu vou botar um óculos pior ainda ok para mostrar que eu consigo acertar e hoje eu só estou conseguindo olhar um bolão branco é acho que é branco outro branco um peperzinho opa aí um negócio azul aqui um bolo né e um negócio pardo bem aqui como eu falei a visão minha é ruim pessoal não acredita mas eu mostro para vocês se a linha é um negócio chamado alça e amassa mesmo que você não enxergue direito bote um turbo e um turbo lá com certeza a tira vai lá vamos ver se vai dar certo né não tô enxergo que tá gravando tá pistola ponto 40 carregar pista quente eu vou tentar primeiro não sei se vai dar pra ver no primeiro super grande branco pista quente vamos ver se o tiro vai lá outro alvo outro alvo não pegou pleite pleite alvo mais um retira mostra vazia percuta coldria coldria deixa eu ver aqui mostrando meu óculosinho né bem embaçado acho que devia ter botado assim né ó minha visão é exatamente isso aqui tá ok vamos ver aqui não me nem vi no alvo aqui se pegou no alvo não ah rapaz deixa eu ver se dá pra ver deixa eu ver se dá pra ver duplo alvo né bom então pessoal isso aí é um incentivo pra vocês que é por mais que a pessoa tenha uma visão ruim né a visão ruim e não tenha muita força na empunhadura com certeza o tiro vai lá tá certo um vídeo muito rápido isso é um incentivo pra todo mundo tá bom muito muito obrigado até mais pessoal tchau